Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre o plano nacional de fertilizantes. Uma das consequências da guerra na Europa foi a suspensão por parte da Rússia da venda de fertilizantes, o que afeta diretamente a economia brasileira. Afinal, o Brasil é um dos grandes compradores do produto. Para minimizar esse quadro, foi lançado dia 11 de março, em cerimônia no Palácio Planalto em Brasília, o Plano Nacional de Fertilizantes. A reportagem é de Márcia Fernandes, da TV Brasil, da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Confira. Entre as ações estão o fortalecimento da extração sustentável de minérios usados nos adubos, melhorias na infraestrutura e logística de distribuição. Também será incentivada a criação de novas tecnologias voltadas ao clima tropical do Brasil. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil é que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. O objetivo do plano, segundo o governo federal, é reduzir a dependência do Brasil em relação à importação desses insumos, que são fundamentais para o sucesso da safra. E com isso, garantir o bom desempenho de um setor que é fundamental para a nossa economia, a agricultura. Uma das preocupações do Brasil é com o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, junto à China, o Canadá e o Marrocos, estão na lista dos maiores exportadores de adubo para o Brasil. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados. O Brasil ocupa a quarta posição mundial do consumo global. O principal nutriente usado é o potássio, seguido pelo fósforo e o nitrogênio. Para o potássio, nosso maior desafio, dependemos 96% de importações. Temos boas perspectivas a longo prazo para exploração no Brasil. Mas, nesse momento, é fundamental pensar que precisamos manter nosso agronegócio eficiente e competitivo. Agora! O Brasil vem se tornando o grande produtor de alimentos do mundo. E, para manter o agronegócio competitivo com o restante do mundo, não pode ficar dependente da produção de fertilizantes igual ele está. Sabendo que nós temos os recursos naturais que podem ser explorados, alguns não são explorados por falta de leis ambientais ou falta de recursos financeiros, eu vejo com muitos bons olhos esse plano nacional de fertilizantes que o governo está lançando agora, é a alternativa que nós temos para manter o Brasil competitivo mesmo, com preços mais baratos e produzir o que nós temos aqui no nosso país. Sem ficar na dependência e dependendo dos fatores externos, como essa guerra que está agora, qualquer coisa que acontecer fora, o Brasil aumenta muito os seus custos. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, Absolo, o Sr. Roberto Leveiro. Lembrando que Absolo foi fundada em 2003, é composta por mais de 100 empresas fabricantes de fertilizantes especiais, biofertilizantes, condicionadores de solo e substrato para plantas. Bom dia, Sr. Roberto. Bom dia, Lima. Como vai? Tudo bem por aí? Tudo bem, é uma honra. Obrigado pela oportunidade. É uma honra recebê-lo aqui no Conexão Rural. Sr. Roberto, qual avaliação o senhor faz do lançamento desse Plano Nacional de Fertilizantes, lançado pelo governo na semana passada? Lima, eu acho que esse plano, principalmente pelo modelo como ele está sendo construído, ele é de fundamental importância para o nosso país, principalmente falando em agro-brasileiro, porque ele vem no modelo de um plano, de um programa de Estado, e não um programa de governo. E a forma com que a Secretaria de Assuntos Estratégicos vem conduzindo, ele envolveu toda a cadeia que vai desde a indústria, desde o governo, desde as relações internacionais, a pesquisa. Então, é um estudo bem aprofundado, bem estruturado, feito a quatro, cinco mãos, que realmente vai dar bastante norte para que o Brasil se organize e obviamente explore o potencial que ele tenha e melhore um pouco essa dependência que nós temos dos insumos para a produção agrícola, que o Brasil tem que olhar com bastante atenção porque é fundamental para a nossa economia. E nós temos muitos recursos aqui dentro que podem ser explorados, principalmente falando um pouquinho do setor que nós representamos, que entra na cadeia de emergentes, que são um setor que hoje trabalha com uma realidade mais próxima da nossa agricultura, ou seja, são insumos que foram desenvolvidos para o nosso clima, para as nossas características de cultura, onde nós trazemos produtos e modos de aplicação que melhoram sensivelmente a eficiência do nutriente aplicado. Porque no Brasil nós temos um outro problema, além da dependência, pelo tipo de solo e clima, nós perdemos muito do que nós aplicamos. Então, com os anos entre pesquisa e indústria, essa melhora dos produtos que são levados e as técnicas de plantio tem evoluído bastante. E o uso, então, de necessidade de fertilizantes tem, ao tempo, reduzido e, ao mesmo tempo, isso tem contribuído com o ganho de produtividade. Então, esse programa é extremamente importante e a gente está bastante confiante. Esperamos que os próximos governos deem continuidade nele como plano de governo, como plano de Estado, porque isso é um projeto de longo prazo, mas é fundamental a importância para o setor agro como um todo. Agora, essa guerra na Ucrânia, ela acabou prejudicando o setor, elevou o preço dos insumos, prejudicou os produtores? Qual análise o senhor faz? Não tem como não dizer que ela não deixou um impacto. Obviamente que ela interfere pesado em algum ou outro insumo, mas, de certa forma, você teve aumentos substanciais em custo de logística, em combustível. Você não pode deixar que abre mão por alguns outros fornecedores e especularam um pouco o mercado. Obviamente, então, sim, isso tem uma preocupação grande por todo o setor. O nosso setor, falando particularmente, ele é um setor que trabalha um pouco preventivo, as nossas indústrias trabalham sempre com pouco de estoque, trabalham com importações antecipadas. Então, nessa fase do ano, as indústrias já estão com boa parte dos seus insumos programados, importados e já chegando, mas, obviamente, que os custos operacionais estão impactando bastante, porque o frete sobe, a logística demora, desembarca em porto, e tudo isso é uma consequência que vem refletindo para o consumidor. Então, obviamente, vai haver, sim, alguma reação em termos de preço e custos, em todos, em toda a cadeia, como um todo. E a gente sempre fala para o produtor que ele pudesse organizar em termos de uma certa antecedência, não precisa ser exageradamente, mas com uma certa antecedência, a sua programação de compra para os insumos seria de extrema importância. Até a gente vê como essa crise lá fora, essa guerra, ela se estabiliza, e mesmo que ela pare amanhã, a gente sabe que se leva aí uns 60, 90 dias para toda a economia começar a se acomodar novamente, e os fluxos de navio, de carga, porque tudo isso acabou sendo mudado, porque tudo que vinha de um lugar não vai ter mais, vai ter que vir outro. Então, todo esse estudo, essa análise é o que está complicando, e isso leva um certo tempo para ser equacionado. E com toda essa situação, quais as perspectivas para o ano de 2022, que está praticamente começando, então, aqui agora no mês de março? É, se nós analisarmos pelas commodities, a gente vê que ainda vai ser um ano positivo, existe uma demanda forte, o cenário ainda é positivo, o mercado é comprador para as commodities brasileiras, apesar dos insumos também estarem subindo, as commodities estão sendo valorizadas lá fora, então, nós vimos que ele é um ano, obviamente, com uma certa preocupação, mas um ano positivo para as commodities. Quando nós olhamos para a agricultura interna, porque a gente falou que o Brasil tem duas agriculturas, a agricultura de exportação e a agricultura que leva o nosso alimento, o nosso dia, a nossa mesa, no dia a dia. Essa é uma agricultura que a gente vê com um pouco mais de preocupação, ela vai continuar tendo o seu espaço, porém com uma dificuldade maior, que é, obviamente, absorver os custos desses insumos que estão chegando, porque ela não tem essa mesma capacidade de repasse à mesa do consumidor, porque a agricultura não... o agricultor não põe preço no insumo, né? Quem põe preço no insumo é o mercado, é oferta e demanda, então, ou sobe por problemas climáticos ou por falta, né? Normalmente é isso que acontece. Então, esse é um cenário, quando a gente fala em produtos para consumo interno, vamos falar na cesta básica, basicamente, ela é o que a gente vê com uma certa preocupação na capacidade desse público absorver os custos hoje que estão vindo aí, a gente sabe que já estão sofrendo por climas que nós tivemos nesses últimos anos, várias interpérias aí todo ano em algum lugar, então, é esse agro que a gente vê com um pouco mais de preocupação e que merece uma certa atenção, porque é o que põe nossa comida na mesa, né? Tá certo. Muito obrigado, Sr. Roberto Livreiro, presidente da Absolo, por essa entrevista à Conexão Rural. Um bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade. Lima, nós que agradecemos, estamos aqui à disposição e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, pela audiência e pela abrangência do seu programa. Muito obrigado, um abraço, foi uma honra conhecê-lo. Bom, estamos aí com o Sr. Roberto Livreiro, presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Tecnologia em Nutrição Vegetal, Absolo. O nosso agradecimento também ao amigo Enio e toda a equipe da Mecânica e Comunicação de São Paulo que nos proporcionou realizarmos essa entrevista com o Sr. Roberto Livreiro. Um abraço a todos. E no último dia 12, a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, viajou para o Canadá para tratar do tema fertilizantes, após ter visitado o Irã recentemente e a Rússia no ano passado. A seguir, vamos falar sobre a 20ª edição da Expo Direto Cotrijal. Aguarde. As farmácias Zero Hora têm história em Parauapebas. Há mais de 25 anos oferecendo o melhor no segmento farmacêutico. Sempre se reinventando. Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas. Somos credenciado no Farmácia Popular. Genéricos com até 80% de desconto. Descontos exclusivos direto do laboratório. Perfumes importados, presentes e acessórios, brinquedos e muito mais. Entrega grátis. Farmácia Zero Hora. Rua 10, número 210, Cidade Nova. Conheça nossas filiais. Rua Sol Poente, Bairro da Paz. Rodovia Faruque Salmei. Avenida Inglaterra, Bairro Novo Horizonte. E Avenida Doze Pês, Cidade Jardim. Farmácia Zero Hora. Saúde pra você. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão. Onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar. Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio. Venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021, como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Agora você pode adquirir pimentas saborosas da Lá Pimenteira, de Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil, falando com a equipe do Conexão Rural. São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília, com alto padrão de qualidade e controle sanitário. Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com e no Instagram Lá Pimenteira. Maiores informações. Lucas Lá Pimenteira, 61, 996-54-2969 de Brasília. Ou com Lima Rodrigues, 94, 992-22-7140 de Parauapebas, Pará. Nova Chevrolet S10 C71 chegou a picape para toda aventura. Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço com um design robusto da exclusiva grade frontal e do Estribu C71. A praticidade do Santo Antônio de série, o conforto dos bancos de couro premium e muito mais. Conheça a nova Chevrolet S10 C71 e descubra por que ela é feita para toda aventura. Reserve a sua na Desbrava Chevrolet. Venha saborear a melhor comida caseira de Parauapebas, feita no fogão a lenha. Abrimos de domingo a sexta-feira a partir das 11 horas, com pratos variados e churrasco. E no domingo, aquela deliciosa galinha caipira. Vem e traga sua família que todos serão bem recebidos pela nossa família. Restaurante Fogão a Lenha, PA 160, quilômetro 14, saída para Canaã dos Carajás. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-9-81-16-74-71 ou 3346-13-33. Se era pra ser assim, alô galera de Parauapebas, Pará, dia 2 de abril, sábado, eu estarei aí com vocês pra gente comemorar quatro anos do Boteco do Vila. Tom Kleber e Banda. E você é o meu convidado especial. Vamos cantar isso aqui, ó. Diz Coração. Então não esquece, marca na sua agenda, 2 de abril, sábado, Tom Kleber e Banda no Boteco do Vila, em Parauapebas, Pará. Valeu. Tchau, tchau. A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados, PRODECER. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, a Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Maranhão e Tocantins. Temos o departamento de biotecnologia na Bahia e temos cinco laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 Quadra 141, Lote 33. Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94-3346-1096 e 94-999-73-4004. A Vedaman Vedações e Mangueiras traz para você produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, bicicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáteis, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia. Tudo com preços especiais e um timaço para atender você. Faça você também a melhor escolha. Avenida Presidente Kennedy, 196, Bairro Beira, Rio 1. A Vedaman é pressão!